Carnaval 2019, olha o casal aqui nos Arcos da Lapa, aguardando a saída do bloquinho, vem que tem o Carnaval 2019 e a pirataria na área, chegamos vamos ficar aqui, piratas do amor, da paz, muita paz, muito amor, carnaval nota mil, porque a gente ama nosso Brasil, só ele, tudo nosso, pirataria!